Oi, gente! Mais um bate-papo hoje. E o bate-papo hoje vai ser muito legal nessa live. Nós vamos estar batendo papo hoje com a Débora, nutricionista. E o tema é suplementação. É muito legal. O bate-papo de hoje é imperdível. Suplementação. Whey protein eu devo tomar ou não? Creatina, incha mesmo? Ou faz bem pra saúde? Hoje. E aí, você tem dúvidas sobre esse assunto? Manda um aviãozinho aí pra alguém que você sabe que tem aquelas dúvidas sobre suplementação, se deve. Não, suplemento é remédio? Ou é suplemento? Porque tem essas perguntas, né? A Débora vai estar com a gente daqui a pouquinho. Eu vou passar pra vocês aqui um pouquinho do currículo da Débora. É muito legal. A Débora é formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Olha que bacana. Hoje ela atualmente faz duas pós-graduações. Tá fazendo pós-graduação em nutrição esportiva e clínica. E também, deixa eu até dar uma olhada aqui pra eu não corrijo e esquecer, tá? Em gestão da nutrição alimentar. Olha que bacana. E ela atende em consultório já, aqui em Rio Branco, há muito tempo. Sem falar que ela atende também, ela trabalha com a nutricionista de uma unidade de alimentação coletiva. Muito legal. Então, é uma pessoa com a bagagem pra falar pra vocês aqui, pra que possamos tirar todas as dúvidas aí, ok? Ela deve estar chegando por aqui. Vai ser muito legal hoje. Chama pessoas aí, ó. Oi, Débora. Pode me chamar, tá? Tem muitas dúvidas sobre esse tema, né, gente? Muita dúvida. Tem gente que acha que o whey protein é só pra quem quer hipertrofia muscular, pra quem quer inchar. Vocês vão ver que não é bem assim, não. No bate-papo de hoje, vocês vão ver que... Oi. Oi, Débora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Pode solicitar aqui pra que possamos começar o nosso bate-papo. Já chamou aqui. Vai ser muito legal hoje. Agora o nosso bate-papo vai te ouvir. Oi. Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. E eu tava falando com o pessoal aqui antes de você entrar, uma pós-graduação já não é fácil, né? Trabalhar em consultório, trabalhar numa empresa, a gente sabe que é uma empresa que é de exigência, de qualidade, exige bem de você. E você fazendo duas pós-graduações, conta um pouquinho isso pra gente, essa experiência aí antes de começar o nosso bate-papo. Claro. Bom dia, gente. Um ótimo domingo pra todos. Como você já apresentou anteriormente, né? Eu sou graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Aprendi muito, né? Fui morar fora, muito nova. Foi eu e minha irmã. E logo que eu... É. Logo que eu me fomei, já fiz a pós-graduação em esportiva. É uma área que demanda muito, né? Porque todo mundo agora visa uma alimentação mais saudável, mas claro que precisa da atividade física, né? Esse conjunto é importantíssimo. E depois eu comecei a fazer uma pós-ingestão em alimentação e nutrição, que fala, abrange todas as áreas também, né? Atualmente eu trabalho na Pupaf, como nutricionista do restaurante lá. Então é uma unidade de alimentação coletiva. E também atento no meu consultório, nos finais de semana, pela manhã. E atendendo principalmente a demanda de nutrição esportiva, que as pessoas procuram. Vou falar um pouquinho do seu relacionamento com a Deuarte, primeiro, rapidinho, pra gente entrar na nossa suplementação aqui. Conta pra gente por que você procurou a Deuarte, que você tem um resultado maravilhoso, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência com a Deuarte, porque foi a sua dieta, a sua reeducação alimentar, que você fez pra você mesma, e o treino do método Deuarte, né? Conta um pouquinho pra gente disso aí. É, eu comecei a fazer a Deuarte e sempre visando uma reeducação alimentar, como você disse, né? Porque a dieta é bem diferente. A dieta, a gente começa e sempre depois volta naquele efeito sanfona, né? E aí é muito importante a gente fazer reeducação alimentar junto com o treino. Comecei na Deuarte, o resultado foi muito bacana. Dentro de um mês e meio, dois meses, fazendo atividade física cinco vezes por semana, caminhando e tudo. Então, assim, a atividade física foi essencial nesse processo. E aí eu tive um resultado muito bacana dentro de 30 dias, 40, 45 dias, assim. A gente teve um resultado. Eu, a minha irmã também, que faz a Deuarte, tivemos um resultado muito legal. Isso é muito bacana, né? Ver o resultado real, né? Com alimentação e atividade física, isso é maravilhoso. Eu acho que no total foram seis quilos. Não, foram quase oito quilos. Quase oito quilos? É, porque eu já tinha perdido, quando eu entrei antes de fazer a avaliação, uns dois. Foram no total de dez quilos perdidos. Fora a redução das medidas, né? Com a atividade física, a gente vê a perda de peso, né? Mas também o ganho de massa, que a gente vai falar, que a gente vê a diferença principalmente nas medidas. Que legal. Então, com o método de Deuarte, uma média de oito quilos, então, junto com a alimentação. É isso mesmo. Oito quilos. Muito legal. Fico muito feliz. Vamos lá, então, gente. Olha só, vocês podem tirar dúvida aqui. Vamos entrar agora sobre suplementação. Nós, eu e a Débora, trocando ideia, dois suplementos que são muito falados, né? Então, nós escolhemos hoje, para não ficar muito extensa, para ficar bem, assim, prazerosa o bate-papo, dois suplementos. Então, dúvida que você tiver, pode mandar para a gente aqui, ok? Amigos e amigas, especial... Claro que eu falo que a gente fala, nós somos especialistas em mulheres, mas, assim, o Whey é para homem, para mulher, creatina, então, assim, às vezes marido, amigo, prima, pode mandar aí para a gente poder trocar ideia aqui. Vamos lá, começando pelo Whey, que é o queridinho aí. Mas tem gente que fala com a gente lá, Débora, como você deve acontecer. O que é esse negócio de Whey? O que é isso? Eu posto, mas igual o nosso protocolo de emagrecimento, gente, a pessoa fala assim, mas o Whey não é só para quem quer inchar, para quem quer ganhar? E não é bem assim. Você pode explicar o que é o Whey, de que é feito o Whey, para o pessoal tirar essa dúvida, esse tabu, achando que o Whey não é uma coisa boa, sendo que hoje é um alimento quase, né? Para dizer a verdade. Conta para mim o que é o Whey. Explica para o pessoal que está com a gente aqui, por favor, para a gente. Claro. Então, gente, o Whey é um suplemento, né? Claro que ele não substitui uma alimentação, mas ele pode ser usado, sim, para obter melhores resultados. Principalmente para quem faz atividade física, mas também para quem não faz atividade física, é rico em proteínas, pode ajudar na suplementação. Vou falar um pouco aqui sobre o que é o Whey, né? O Whey é a proteína do soro do leite. Ele é uma proteína extraída do soro do leite. E como que a gente pode usar ele? A gente pode usar ele para fazer atividade física pós, pré-treino, pós-treino. Mas, Débora, qual o horário que eu posso tomar o Whey? Porque antigamente tinha um tabu que tinha que tomar 30 minutos após a atividade física. Aí as pessoas já levavam aquelas garrafinhas, fazendo o shake de Whey, essas coisas, para tomar 30 minutos depois do treino. Não é. Você pode tomar em qualquer horário, pode tomar no café da manhã, pode tomar à tarde, pode tomar à noite. Tem várias receitas que a gente pode estar fazendo com o Whey. Brigadeiro, sorvete, que você até postou ontem. E assim, no final eu vou falar sobre essas receitinhas que a gente pode estar fazendo com o Whey. Então, o Whey se tornou um alimento. Um alimento. A gente tem que quebrar esse tabu de que é um suplemento que vai fazer mal, que ele não é essencial. O Whey, ele tem, quando você for comprar ele, você tem que observar os nutrientes. A lista de ingredientes é muito importante, né? Porque a gente vai olhar assim, tem maltodextrina, açúcar invertido. Então, a gente tem que ficar atento ao tipo de ingredientes que tem. E um fator muito importante que a gente tem que observar no Whey é a leucina. O que é a leucina? A leucina é um aminoácido de cadeia ramificada que é importantíssimo para a síntese muscular. Então, assim, quando for comprar o Whey, tem que ficar atento a isso. Ah, mas quais os tipos de Whey que tem no mercado, né? Eu vou te fazer um... Você pode tentar explicar na linguagem um pouquinho mais simples? Como você falou da cadeia ramificada? Só para que as pessoas... Mas isso é bom você mostrar. A gente vai ficar ramificada e muitas vezes não vai entender. Importante, mas não está dando para a gente entender. Eu acredito que todo mundo aqui, né, gente? Está entendendo. Mas, assim, para a gente ficar ainda mais, assim, íntima do Whey. Porque o Whey hoje... Explica para a gente fazer a palavra para o pessoal que está em casa aí. Tipos que a gente tem no mercado. Três tipos. Todo mundo conhece. Hidrolisado, isolado e concentrado. O que é o Whey concentrado? Ele tem de 70% a 80% de proteína. E tem mais carboidrato. O isolado, ele tem 90% de proteína. O isolado é melhor para quem está querendo perder peso. Para quem está fazendo atividade física, querendo a redução do peso. Então, isolado... Débora, qual que eu devo tomar? Eu estou querendo perder peso. Isolado, bem objetivo. O isolado é o melhor. E o hidrolisado, ele passa por mais processamentos. Também é uma ótima opção. Então, claro que quando você for tomar, você precisa uma orientação de acordo com a sua alimentação também. Para ver qual que é o melhor para você. Sempre observar a individualidade de cada um, né? Então, é muito importante ficar atento a esses detalhes. Show! Pode dar continuidade agora. Deu pra... Deu pra... Deu pra... Deu pra... Deu prazer, gente? Qualquer coisa. É só perguntar aqui. E as pessoas perguntaram com o pessoal que, às vezes, vocês fazem pergunta pra gente aqui na live e nós estamos no bate-papo, ele sobe e a gente, às vezes, não consegue responder. Então, volta a perguntar de novo, tá? O Júnior que está aqui, fica bravo comigo. Eu falo, Débora, as pessoas perguntaram lá, você não respondeu. Ele fala isso comigo. Só que, às vezes, não é que nós não queremos responder. É porque a gente está tão empolgada aqui, né, Débora, no bate-papo. Então, na hora que vem, a gente, né, aí, qualquer coisa, vocês perguntam de novo que a gente volta, pode voltar com a pergunta que a gente vai, né, trocando ideia. Isso, não, excelente. Então, não existe mais aquela regrinha pós-treino, tem que ser. Claro que, talvez, tenha pessoas que vai ser pós-treino. Mas hoje não é lei mais isso, então, né? Acabou de malhar, tem que bater ali e... É, as pessoas levam pra academia, né, o Whey Protein pra sair da academia, balançando lá o shake pra tomar 30 minutos. Não, não é necessário. Outra coisa muito importante, que tenho muita dúvida no consultório, né, qual a quantidade que a gente deve tomar de Whey? 25 a 30 gramas, né, mais ou menos, mas sempre olhando a individualidade, de Whey pra poder atender as necessidades diárias, de uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada. Show demais. E, igual nós sabemos que músculo é proteína. Para se formar músculo, precisa de proteína. Então, se uma pessoa, gente, se ela treina, se ela treina, e não tem um ingesto de proteína o suficiente pra ganho de massa magra, que é músculo, ela vai queimar músculo, vai perder músculo. Então, precisa da ingesta, não é isso, Débora? Da ingesta proteica, pra que ela ganhe massa magra, e, com isso, não só fique mais bonita, né, prevendo lesões. Quanto mais massa magra, mais forte, mais ter a metabolismo, mais resultado, tanto na saúde, quanto na estética, né? E tem gente que acha que não é assim, né, que, ah, eu vou comer só uma banana, ou só uma maçã, tá bom, que é saudável, mas não é proteína. Então, você pode dar só uma pincelada rapidinho pra gente sobre isso, a importância dessa proteína, se, às vezes, a pessoa não vai comer um frango. Ela pode comer uma banana, bater o shake dela, né, ou comer uma maçã, comer alguma proteína junto, pra que ela tenha essa ingesta, né, e não fique com a déficit, não é isso? Isso, o déficit é isso mesmo, é muito importante. Cada indivíduo precisa de uma adequação de proteína diária, né, pelos cálculos, carboidrato, proteína e lipídio. Mas a proteína, no nosso caso aqui, porque é fundamental com atividade física, ela, a quantidade, por exemplo, vamos comer um ovo pela manhã, vamos comer o frango, que é rico em proteína, mas vamos comer, tomar o whey também, junto com uma banana, vamos bater ele junto com uma maçã, pra gente conseguir adquirir a força, né, alimentar o, eu sempre falo, alimentar o músculo com a proteína, pra gente conseguir manter. Porque é muito fácil, por exemplo, a gente tomar o suplemento, fazer tudo direitinho, mas ficar, por exemplo, duas semanas sem fazer atividade física, a perca do músculo acontece, infelizmente. Então, tem que manter isso, tem que fazer atividade física sempre, tem que manter a ingestão ótima. Uma outra pergunta aqui, que eu sempre vejo que todo mundo tem, ah, Débora, final de semana, eu não preciso tomar o whey? Tem que tomar todos os dias, tá? Excelente! Tá? Tá, seriado, final de semana, tudo, tem que tomar o whey todo santo dia. Eu sempre falo, alguns professores meus até falavam isso, que é como se fosse um remédio mesmo. O efeito dele é cumulativo, né? Você tem que estar tomando ele sempre, pra ele fazer o efeito que é necessário, né? Pra essa síntese proteica, pra manter o... Alimentar o músculo, pra manter, pra definir, pra hipertrofia, que é o objetivo, principalmente, de quem faz atividade física. E é verdade que a gente fala, é pra quem faz atividade física, todo ser humano tem que fazer atividade física, não é assim? Então, assim, não dá pra viver, eu falo que é igual a escovar dente. É atividade física hoje. Depois da pandemia, então, né? Que a pandemia, com a graça de Deus, tá acabando, mas as consequências estão vindo, e que é síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse. Se não fizer atividade física, não tem jeito, gente. Não adianta. Então, agora assim, se você é uma pessoa que consegue alimentar 100% certo, que eu acho quase impossível, né, Débora? Você pode ter me corrigido se eu estiver errada. Porque eles falam assim, Você consegue nutrir almoço, x-verde, x-prato colorido, x-proteína, x-carboidrato. Mas hoje em dia, com essa correria do dia a dia, é muito difícil, não é? É muito raro uma paciente sua conseguir ser super regrada e conseguir tudo na alimentação. É muito difícil, não é, Débora? Acaba tendo... É muito difícil a gente manter pela correria. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma organização, né? No final de semana, vai dar pra fazer... Pra organizar a comida semanal, né? E a gente tem que fazer. A gente sempre tem que dar ênfase também, que a gente não tá falando que o suplemento substitui uma alimentação principal. É isso. O suplemento é um complemento, né? Então, a gente sempre tem que ficar atenta a essas coisas, porque é muito bom a gente ingerir, porque infelizmente, Débora, a gente não consegue alcançar as nossas necessidades diárias, às vezes, com a alimentação. Claro que com a gente fazendo um plano alimentar bacana, conseguimos sim. Mas principalmente pra quem faz atividade física, é importante a gente tá acrescentando esse suplemento pra tá melhorando a performance nos treinos, principalmente os resultados, que são excelentes. É uma coisa que eu ouvi um especialista falar, que a gente já sabe, a gente escuta só pra reafirmar, depois dos 40, a digestão, você não consegue absorver mais a proteína da carne e tal. E depois dos 40, a gente sinta informar, depois dos 40 é mais complicado, né? Eu tô nesse meio, então. Agora, vamos lá, então. Esclarecemos aqui sobre o whey. Agora, eu quero que você troque ideia com a creatina. As pessoas falam assim, não vou tomar creatina, porque vai me inchar, vai estufar meu abdômen, não é assim? Acontece assim? Ou se eu tiver regadão, você pode me coisir? Ah, não, creatina. E tem uma interrogação hoje, é que, no caso, a creatina, ela é muito benéfica, até pra melhorar a qualidade de vida de doenças neurais. Queria que você falasse sobre isso pra gente, falar sobre atividade física, e eu vi estudos falando sobre isso. Primeiro, fala pra gente sobre se incha, se não incha, se é perigoso não tomar água. Esclarece pra gente, por favor. Vamos lá, vamos falar sobre a creatina. A creatina tem muitas dúvidas em relação, Débora, eu vou engordar? Eu vou inchar? Como que eu vou tomar? Qual a quantidade que eu devo tomar? Então, vamos lá. A creatina não engorda, tá, gente? O que engorda é você ter uma alimentação toda desregrada e querer tomar creatina. Então, é o que você tá comendo. A creatina tem uma função, vou falar de uma forma mais simples, de inchar o músculo, né? Ela inchando o músculo, o tecido muscular, as pessoas têm a impressão de que tá engordando, mas não é engordando. Ela tá inchando o músculo, mas pra quê? Qual o benefício disso, né? Pra melhorar as performances nos treinos, pra dar uma melhor resistência, principalmente naqueles atletas que correm, né? Eles correm, eles precisam de mais energia. Então, a creatina é importantíssima pra isso. Muito importante também a gente ficar atento à quantidade que deve ser ingerida, né? Começar com 1,5 gramas, pra 3 gramas por dia. Qual o horário, Débora, que eu devo tomar creatina? Eu tenho que tomar pós-treino, pré-treino? Muita dúvida. Em relação também, parecido com o Whey, né? Não precisa tomar no horário pós-treino, pré-treino. O que precisa tomar é todo dia também, porque o efeito dela é cumulativo. Diferente do Whey, ele precisa ser tomado todos os dias também, mas ele é cumulativo, mas o resultado dele é a partir do terceiro mês da creatina. Porque precisa fazer essa absorção. E uma coisa muito importante... Depois do terceiro mês, comece a ver o resultado. Um mês que a gente vê o resultado, assim, perfeito, principalmente na melhora da performance nos treinos. E a gente deve tomar ele sempre com um carboidrato de alto índice glicêmico, pra poder fazer o carreamento perfeito, né? Dessa absorção. Então, a creatina deve ser tomada em qualquer horário, final de semana, feriado, todos os dias, sagrado, tomar a creatina na quantidade certa. Não ultrapassar 5 gramas de ário pra não dar sobrecarga, né? Uma pergunta que acho que as pessoas, às vezes, não vão perguntar aqui, mas que sempre tem essa dúvida, se ela causa pedra nos rins. E até perguntam... Tem uma pergunta aqui agora, ó. Tem uma pergunta aqui. Parece que eu adivinhei. Olha só, encaixou perfeitamente, né? Isso. Ela causa pedra... Muito boa pergunta, viu, Ana? Muito boa pergunta, é. Ela causa... Não. Não causa pedra dos rins. Claro que, se a pessoa já tem problema renal, pode dar uma sobrecarga. Mas ela em si, a creatina, não causa problema renal, não. Pode ficar tranquilo em relação à injeção dela, sempre lembrando, com uma boa alimentação e à prática regular de atividade física. Uma boa hidratação também, né? No caso. Isso. A hidratação é perfeita. Muito bom. A hidratação, a atividade física e a alimentação. Não tem como o resultado ser ruim, não. Não tem jeito, não. Não tem como. Você planta e colhe, né? Atividade física, alimentação, a boa hidratação. Vem o resultado. Não tem jeito, né? E você falou aí, junto com o carboidrato, mas tem gente que toma em jejum. Não é o aconselhável tomar, acordar naqueles... Não é. Não tem jeito. A gente tinha isso, né? De tomar creatina em jejum, tomar em outro horário, mas não. Tem estudos, né? Falando que a creatina deve ser tomada com carboidrato e carboidrato de alto índice glicêmico pra melhor absorção dela. Dá um exemplo, pessoal, fazendo favor. Claro. O suco de laranja. A laranja tem um alto índice glicêmico. Você tomar ela com um suco de laranja. Muita gente amassa o mamão, que tem alto índice glicêmico também, coloca a creatina ali, come o mamão. Banana também, pode tomar com a banana. Pode tomar ela com a água também. A pessoa, por exemplo, que não gosta de pôr na fruta. Pode pôr um pouco de água, misturar e beber e comer a fruta. Seguir? Isso. Pode tomar ela com água e comer o carboidrato logo em seguida. Ela não tem gosto. Ela tem aquela textura, mas ela não tem, sabe? Não, beleza, então. Gente, mais alguma dúvida aí? Pode perguntar. Foi muito boa a pergunta da Ana aqui. A Débora já ia responder. Então, assim, a pessoa pode tomar o whey e a creatina, né? Isso. Não, pode tomar. Pode tomar junto? Pode, tem gente que gosta de tomar junto, por quê? Quando vai tomar o whey, ela bate no liquidificador. A banana, o whey, pode bater com o cacau 100% e coloca um pouco da creatina. E já toma aquilo ali, pegando tudo. Então, coloca o cacau, o whey, aí com água. O whey pode colocar água, não precisa colocar leite. Pode colocar água e pode bater no liquidificador. Uma boa ideia é congelar a banana. Pega aquelas bananas. O whey estava congelado. Bate ela e coloca a creatina. Não tem problema nenhum. O horário não interfere. Qualquer horário. Ah, Débora, a noite. Eu não quero jantar. Eu estou com vontade de comer um ovo. Vou comer um ovo cozido ou uma omelete. Mas estou sentindo um pouco de fome. Faz essa batida super saudável. Pega os benefícios do whey, da creatina, da banana também. Nossa, excelente, Nica. Igual ela falou aqui da banana congelada. O que eu faço? Eu gosto da banana na Nica. Quando ela está madurinha. Tipo assim, se deixar madurada, vai jogar fora. Está madurinha. Pico ela redondinha. Fati ela redondinha. Põe saquinhos na geladeira. Deixo congelado lá. Eu vou fazer igual ontem. Foi isso que eu fiz. Aí você bate na congelada. Nossa, fica muito. Não parece que você está falando. Parece uma vitamina mesmo. Tipo um sorvete. E eu às vezes vou... Fico um sorvete. Fico um sorvete. Eu adoro. Ontem eu fiz. Falei, eu vou contar. Nós vamos contar na... A França está perguntando quem não faz academia. Que você já responde anterior. Ela deve ter entrado depois. O whey. Pode também. Mas não pode ficar sem a atividade física, né? Então, o ideal é fazer a atividade física. O ideal é fazer a atividade física. Tem pessoas... Tem estudos que mostram que o whey também é usado em pessoas... Em hospitais, né? Está precisando de... Tem pessoas com câncer. Precisa daquele aporte proteico. É usado o whey de boa qualidade, claro. É usado para atender essas necessidades. Então, não é só para quem faz treino. Tá, Fran? Ah, que beleza. Você quer passar para a gente mais... Pelo menos mais duas receitinhas aí. Para a gente poder fechar a nossa live aqui. Igual você falou essa aí do shake. Isso. Eu mais... Isso. Olha, gente. Eu vou pedir para vocês deixarem o e-mail de vocês aí. Que a gente vai pegar. E eu vou enviar para vocês um e-book de receitinhas com whey. Várias receitinhas bacanas com whey. Brigadeiro proteico também. Você mistura o whey para fazer. Vou dar receitinha também de bolinho de caneca. Que é uma ótima opção de café da tarde. Principalmente nesse tempinho, né? É gostoso a gente tomar um cafezinho com bolinho de caneca. Ó, pediram aqui até para receitinha de bolo. O que a gente vai fazer, gente? Estou com ideia, Débora. Vou ter que te convidar para me ajudar nisso aí. Estou com a ideia de fazer um desafio aí. De evitar carboidrato. Algumas coisas à noite. Algumas dicas. Aí, essa semana, você me ajuda nisso aí? Que eles estão querendo receitinha aqui. Vamos tá, gente? Eu vou fazer a enquete depois. Se o pessoal quiser, vamos começar. Porque uma semana de folga que eu tirei... Gente, é impressionante, né? Uma semana de folga, o abdômen deu uma diferença. Menino, então agora tem que correr atrás do prejuízo. Então, já que eu vou ter que fazer. Eu estou fazendo um protocolo com as meninas da Del Arte, né? A gente tá nesse andamento aí. E eu falei com ela assim, meninas, eu tô com vocês. Porque ainda dá uma diferença. Uma semana que você come doce, come errado. Olha, já estão querendo aqui, tá vendo? Eu vou chamar o pessoal e você ajuda a gente nisso, então. Essa receitinha para o café da tarde, gente, é muito bom. Tira a farinha branca, põe uma farinha de aveia, não sei. Você vai estar passando para a gente aí, né? Gente, ela vai estar... Vamos manter que não está junto aqui. O Instagram dela tá na minha página. Eu vou estar colocando sempre o arroba da Débora aqui também. Que aí vocês podem perguntar direto para ela. Pergunta para mim, ou dela para mim, assim, vai. Mas, então, assim, Débora, foi jóia demais, gente. Tem mais alguma pergunta aqui? Ela falou que eu quero tudo aqui, ó. O pessoal tá em grande mesmo. Então, para a gente fechar aqui, tem gente que entrou no final. Eu só queria que você contasse, só para confirmar, essa soma da alimentação que você fez com o método Del Arte. Porque as pessoas olham você assim, tipo assim, ah, Débora lá e tal. Para ela é muito fácil. Porque ela é nutricionista, não é assim? Não é? É, sim. Nem fazer academia, né? Não precisa fazer Del Arte, nem nada, não. Qual o pessoal entrou depois aqui? Você falou comigo que eliminou, foram oito quilos. Não, total de dez quilos. Isso, foram o total de dez quilos. Total de dez quilos, mas com o método Del Arte, foram oito. Isso, isso mesmo. Oito quilos. E é muito importante, né? Para quem entrou agora, a gente fazer uma... Não é porque a gente é nutricionista, né? A gente consegue sempre manter uma alimentação. É claro que é muito importante, porque a gente sabe do que faz, né? O que fala e do que faz. Mas é muito importante a prática de atividade física. Eu sempre tive muita dificuldade para emagrecer. Então, se eu não manter essa constância nos treinos, na alimentação, acontece sempre de estar ganhando peso e sempre ficar correndo atrás do prejuízo, né? Então, com o método Del Arte, entrei para a academia dentro de 40, 45 dias, fazendo atividade física todos os dias, com a ajuda das meninas que são excelentes. Ju, Amandinha, Mônica, Dani, todos lá. O Ju ajuda sempre a gente a fazer os exercícios corretamente, né? Estar mantendo essa constância nos treinos. E foram oito quilos perdidos aí com o método Del Arte. Foi um prazer para mim entrar nessa academia e fazer parte dessa equipe maravilhosa. Nosso prazer é todo nosso ter uma pessoa como você com a gente. Obrigada pela confiança. Muito obrigada por ser teu convite, viu? Obrigada pelas dicas, né, gente? Foi fantástico. Como tem gente que não conseguiu assistir com a gente, eu vou deixar a live aqui, até para a gente estar compartilhando, para quem tiver dúvida. E vamos marcar outra depois com outros temas. Vamos. Muito bom, viu, gente? Muito obrigada, Débora. Você quer deixar um recado, pessoal? Gente, muito obrigada. Desejo um ótimo domingo para todos. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho, viu? Ah, fala onde você atende, onde o seu consultório está. Eu atendo no consultório, no edifício Florença, ali do lado da padaria Neto, na sala 208. Dá uma olhadinha lá no meu perfil, vai direto para o meu WhatsApp, caso queiram marcar alguma consulta, alguma avaliação. Estou à disposição. Muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Semana mais que abençoada. Lembrando, atividade física e alimentação saudável. é para sempre, né? Oi, bom dia. O Davi chegou aqui. Bom dia. Delícia. Oi, Davi. Bom dia. Oi, bom dia, gente. Oi, bom dia. Tudo bem, gente? Tudo bem? Aí, para fechar, tá vendo? Oi, amor da minha vida. Então tá, agora eu vou ser mamãe aqui, tá? Um beijo de grande frente. Manda um beijo para todo mundo, Davi. Manda um beijo para todo mundo. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.